Salve, salve, rapaziada! Começando mais um videozão aqui no canal do Pedrindo, hein, mano? Rapaziada, então, mano, se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like e tamo junto, é nóis, hein, rapaziada! Mano, é o seguinte, meus parceiros, mano, hoje eu tô aqui, tem meu parceiro Tiki, nós tamo aqui na favela, mano, né? Vem dar um pião aqui de bike, certo? E aí, boi brabo! E aí, meu parceiro, forte abraço, meu amor, você ainda tá ligado na missão que nós temos. Que que é a missão? Nós tá na quadra quando você vê um gol, que que você lembra nesse exato momento? Vixe, logo do luva de prendeiro, meu mano! Sim! Graças a Deus, receba, receba! É o meu de todos, é o meu de todos! Você tá ligado que o luva de pedreiro, ele tem a luva, né? É, tem uma luva lá, Tiki, meu mano, ele é igual o Sansão, o Sansão quando tinha cabelo, ele não era forte, não era? É isso mesmo, Tico! E o luva de pedreiro, quando ele não tem a luva, ele não dá aqueles chutes magníficos! Ele não faz? Sim! É o luva de prendeiro, graças a Deus, pai! Aí se liga, o bagulho dele quebrou, meu mano, tá ligado? Vixe, Tico! E aí ele mandou pro Tião, mandou pro Tião ir pro Bruno arrumar a luva, costurar! Vixe! Lulinha de cadornas! E o que que nós tem a ver com isso, Tico? Fala pra nós! E aí, os caras falaram o seguinte, que essa luva dele é magnífica! Vixe! Tudo que você tocar com ela, vai transformar! Só que os caras transformaram a luva de pedreiro na luva de boxe! Vixe, meu mano, foi nada, Tico! Só falar! Vixe, meu mano, então os caras fizeram uma super luva de prendeiro, meu irmão! É, graças a Deus, pai! Vixe, aí nós tem que fazer, aí nós tem que fazer! Sim! Receba! Aí nós, toque e muda, é Tico! É o cara da luva de pedreiro! Vixe, galera, então vamos meter mais, Tico, lá no ofício do Tião! Vamos buscar, vamos buscar! Rapaz, galera, nós tá de biquinha aqui, meu mano, vamos pular, vamos embora, Tico! Eu vou pular daqui já, amor! Ô, Tico! Imagina se eu vou te prender e ver mesmo, Tico, esse videão! Né? Será, Tico? Vamos pular! Eita, que Tico louco! Eu vou pular também, galera, que o pai é louco, Fio! Só basta eu saber pular, hein? Nossa, eu não sei não, Tico! Pera aí, que louco! Pera aí, bobo, pera aí, que eu vou pular aqui, hein, bobo! Olha! Fazer sim! Eu não sei não, bobo, pular aqui não, meu mano! Nossa, quase você pulou, meu mano, vai! Corre, fala assim, graças a Deus, pai, receba! Pera, 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 Tico, eu vou pular, bobo! Pera aí, deixa eu dar uma rézinha aqui, meu mano, cê é louco? Vai, ó! Vai, meu parceiro! Ixi! Pulou, meu mano! Receba! Receba, Tico! Rapaz, meu mano, até eu vi que isso aqui foi rápido! Eu falo quando é receba, pula, Fio! Ixi! Rapaz, Tico, então aquela lupa vai funcionar, Tico! Porra! É o lupa de perder, né, pai? Graças a Deus, pai! Tá ligado, mas é o seguinte, Tico, mas não pode ficar com a luva dele, não, meu mano! A gente tem que devolver pra ele, a gente só vai testar, né, Tico? É, só testar! É isso daí, cara, a gente vai ficar com a luva dele, não, mano! Cadê você, Tico? Foi pra onde? Aqui, ó! Vai pro Tião, vamos lá pro Tião! Vamos lá pro Tião, Fio! Cadê minha bike não anda, não, bobo? Magnífico! Cadê, Tico? Super dignífico! Aê, ó, agora bichar anda, meu mano! E é o cara da luva de pedreiro, pai! Sim! Receba! Tá ligado, meu mano! Ó o pulo, Tico! Receba! Ó, ó o grauzão, Tico! Nossa, pala! Passeiro! Oi! Ó, vambora, vagabundo! Oxi! Você tá ficando pra trás aí, Jão, na parada, entendeu? Acompanha, Fio, pra você ver! Eu tô encostando, Fio! Ó o grauzão, Tico! Ó o grauzão, Tico! Tá ligado, meu parceiro! Cadê o grau que não tá indo mais? É que nós é um trópio lá, não teme! Não, 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 não! Vambora! Vambora! Quer bater de frente mistério, hein? Vambora! Esse, Tico, é louco! E a bike tem nito também, Tico! É o maior de todos! Nossa! Olha! Só a sua tem, meu mano! Cuidado que esses nitos tá dando problemas! Explode! Tá explodindo tudo, mano! Vixe! É nada, Tico! As bikinhas não aguentam, né, meu mano? O rolamento da bike não aguenta, pega logo fogo! Vixe! É o cara da lupa de pedra, é o maior de todos! Você é louco, Tico! Graças a Deus, pai! Graças a Deus, pai! Olha que pulo da hora com esse, Tico! É louco, rapaziada, mano! Vamos tá metendo macho! Não é fã? Tico, tem que usar o nito, meu mano! Não tem jeito, rapaz! Tem que usar o nito que é pra nós chegar lá rápido, Tico! Senão nunca vai chegar, Tico! Nossa! Minha bike logo avou, meu mano! Cadê? Não inventa, não, bobo! De avouar com essa bike, nós tá mentindo, rapaz! Olha aí, ó! Cadê? Ué, bicho! Nós é o trampo, mas não é o trem! Olha, rapaz! Esse cara é besta! O cara é você, Tico! Aqui, filho! Melhor de todos! Nossa, Tico! Eu arranquei a placa sem querer de 80! Nossa, que louco! Rapaz! Pera aí, Pedro! Pera aí, Tico! Imagina, Tico! Sua luva de Predeiro logo vê nós com a luva dele, meu mano! Nossa! Vixe! Ela vai falar o melhor de todos! É o melhor de todos! Pedrinho, Tico, Banguelo! Ai! Nossa! Vamos embora! Cê é louco, rapaz! Pera aí, Tico! É o melhor de todos! É o melhor de todos! É o melhor, galera! É o melhor! Rapaziada, nós tá chegando aqui já na oficina do Tião, certo? Meus parceiros, mano! Assim que nós chegar lá, o Tião já ligou pro Tico, já, né, Tico? E falou que as luvas, mano, já tá prontas pra fazer os testes, rapaziada! Será? É o melhor de todos! Mano, quem vai começar a fazer os testes sou eu, rapaziada! Depois eu vou passar a luva pro Tico, mano! Ele vai transformar também algumas coisas pra gente ver se funciona, né, rapaziada? Então, mano, vamos tá metendo macho e o Tico tá louco pulando os carros! Eu não falo nada pra ele! Se ele for um policial, ele vai ver! É o melhor de todos! É o melhor de todos! É o melhor de todos! É, boba, bate no policial aí pra cê ver! Vai, não te falo nada, rapaz! Toma, rapaziada! Ó! Ué, que cara louco, mano! É o melhor de todos, meu mano! Rapaz, Tico, cê é louco! Ô, Nath, tá chegando, cê fala! Tá! Pra cá, né? Hã? Pra cá, né? Cadê? É pra cá, boba, é pra cá! Segue o pai! Ó o nitrão! Ai! Já tô aqui, já, meu mano! É, Tico, vagabundo! Eu vou te pegar, boba! Cê tá usando aquele tal do Nine, né? Trouxa! Tô nada! Ah, não tá, não! Eu não vi, não, né? Tô nada! Tá sim, rapaz! Cê tá me tirando, né? Foi falta! Foi falta! Foi falta! Cheguei! Tá nada, rapaz! Cê é louco, é? Rapaziada, é o seguinte, mano! Vamos tá chegando aqui na oficina, não te deu certo! É agora, meu mano! Eu vou me transformar pra pegar a luba de pendeiro! Cadê você? Tá me vendo? Eu não tô te vendo, não, boba! Minha bike parece que não anda! Dá atenção! Eu vou me transformar, hein! Na hora que eu transformar, você congela a GoPro, hein? Vai! 1, 2, 3, 2, 1! Vai! Pera aí que não deu certo, não! Pera aí, meu amor! Desenha a porta, louco! Agora, agora, agora! E é o melhor de todos! Nossa! Nossa! Oxi, meu amor! O poder foi pra você, meu amor! Foi você que teletransportou o poder pra eu, fui! Oxi! Pera aí, Tico! Deixa eu... Onde é? Mas essa... A luba de pendeiro... Oxi! Essa é grande! Deixa eu dar um monte de pendeiro pra você cair! Ué! Não, pera aí! Não, pera aí! Pera aí! Foi o quê, bobo? Nossa, pera... É bobo, rapaz! Foi o quê? Vamos ver se essa luba funciona! Aperta o Y aí, o Y! Ai, 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 ai! Você é louco, porra! Não, essa luba funciona mesmo, rapaz! Você é louco, Tico! Seba! Rapaz, meu amor! Agora, nós temos que ir atrás dos carros, Pedrinho! Não, não é... Ô, vamos fazer o seguinte! Eu vou pegar uma bike motorizada ali, meu amor! E aí, você dá um... Um muco nela! Pra ver se ela vira um R1200 pra nós ir atrás desses carros! Pode ser? Demorou! Vai lá, demorou! Vai lá, vai lá, mano! Eu vi um bobão ali que foi no mato, ali, dá uma mijada! Eu vou pegar! Esse cara é... Oxi, oxi! Bagaceiro! O Tião tá com... O Tião tá com o mato ligado aí, meu mano! Você é louco, rapaz! Cadê você? Peguei a bike! Peguei a bike! Peguei a bike! Cadê o C? Dá um muco aqui na bike pra nós ver, meu! Cadê? Cadê, Tico? Se liga que eu vou... Mas dá de... Não! Não! Pera, pera! Dá de vaca! Eu tenho que tocar nela, Tico! Sai daí, sai daí, Tico! Vai! Sai da bike, meu! Pera aí, vai! Vai, eu vou sair, velho! Vai! Ó, vamos lá, hein? Sim! Oxi, Tico! E não é que você transformou uma moto minha, meu mano? Meu mano, você é louco, parceiro! Pera aí, pera aí, Tico! Nós temos que ativar aquela função que é pra essa... Que é pra ela virar os brinquedos, Tico? É? É, vem cá, vem cá, vem cá! Pera aí! Cuidado, que quando aperta na opção, sai água, meu mano! Tô falando com a luva! Lá vem esse cara, mano, querendo inventar aqui, meu mano! Tem que ficar de longe, né, Tico? Vai, vai! É! Mas não demora muito, não, essa água, não! Oxi! Oxi! Oxi, meu mano! Que bagacera! Virou, já virou, já, meu mano! Já virou, meu mano! Então vamos meter baixo! Tico, mano, você vai ter que pilotar, porque eu não posso tocar com a luva nela, né, meu mano? Demorou, vai! Vai com a mão pro alto! Já vai com a mão pro alto! Vixe, não tem como me com a mão pro alto, né, meu mano? Vamos encontrar um carro, parceiro! Vamos encontrar um carro pra gente transformar ele, meu mano, num brinquedo, num carrinho de brinquedo, meu mano! Você lembra quando a gente foi no pião no morro com esse carrinho, meu mano? Lembro, lembro! Então, nós deixamos eles lá no pião, lá no morro, lá na favela! Foi nada! Então vamos lá buscar eles lá, vamos buscar eles lá, que nós já transformamos, vê se tu consegue transformar um! Um quê, meu mano? Ô, Tico, eu tô falando assim, meu mano, nós temos que pegar esses carros grandão que passa na rua e transformar ele num pequeno! Para esse, Tico! Se atravessa no meio! Para esse! É, se atravessa no meio, se atravessa no meio! Para aí, para aí! Tira a mulher de dentro, Tico! Tira a mulher, tira a mulher de dentro, Tico! Vai dormir, banguela! Nossa, Tico! Fala o seguinte, Tico, pra nós fazer essa transformação melhor! Trai esse carro pra cá, Tico! Pra cá, pra ninguém ver! Demorou, demorou! Nossa, meu mano, se essa... Ela vai vir atrás, Tico! É, mulher! Não vai não, não vai não! Relaxa, relaxa que eu seguro ela! Segura? Rapaz, enquanto você vai segurando ela lá, mano, eu vou fazer o negócio aqui! Vai, Tico! Perceba! Será, meu mano? Sim! Vai! Será, será, Tico? Ué, vamos lá, hein, galera! É o melhor de todos! Meu mano, Tico, não é que funcionou, meu mano? Não é o carrinho, Tico! Ah, meu Deus do céu, não tô vendo isso não, pelo amor de Deus! O carrinho ficou muito massa, meu mano! Ficou muito massa, bem bom, né, não, Tico? Ah, porra! Rapaz, meu mano! Vamos levar ela pro tião! Vamos aproveitar que ela tá lá perto! Oxi! Mas, Tico, eu acho que é o seguinte, meu mano, eu vou ter que ir com o carrinho, você vai ter que ir com a moto, sabe por quê? Porque quando nós transformamos assim os brinquedos, meu mano, não pode transformar, mas eu tá vendo, então eu posso ir com ele, tá ligado? Se eu for na moto... Mas a moto também! Isso, mas eu quero ir de carro, bobo! Então vai, então vai, então vai! Ué, Tico, você fala que você jogou uma desculpa boa, hein, Tico? Rapaz, meu mano! É! Vamos embora! Oxi! E a moto não transforma! Eu quero um de desculpa, hein, meu mano! Isso! Rapaz, meu mano, é o seguinte, Tico, mano, vamos ter que deixar esse carro lá, depois a gente vai ter que procurar outro carro, Tico, pra gente transformar! Que tal nós ir ali no vilarejo dos motoqueiros? Tem um carro monster lá, meu mano! Pra nós transformar logo num carrinho de controle remoto, Tico, de brinquedo! Será? Será? Ah! Vamos tá metendo macho, rapazeira! Vamos encostar, vamos deixar esse carrinho lá na casa do tião! Ai, Tico! Nossa, meu mano! Vamos deixar esse carrinho lá na casa do tião, rapazeira, mano, a gente vai meter macho lá pra onde o Tico tá falando, certo, mano? Eu já vou, mano, deixar esse carro lá e vou voltar, rapazeira, rapidão, meu mano! Acelera, Tico, Banguela! O carrinho anda! Que jeitão, Banguelão! Vambora! O carrinho anda, viu, bicho? Vai! Adoro, rapaz! Você tá doido, Tico! Mas é o seguinte, Tico, mano, nós não vamos poder estar pegando esses carrinhos pra cá, não! Vai transformar, tá ligado? Vai sair transformando eles, nós não podemos trazer mais pra cá, não, meu mano! Beleza, vai, então! O meu bagulho ficar louco! Vamos lá, vamos lá naquele vilão! Vamos lá, vamos lá, meu parceiro! É longe, Tico, daqui? Nada, é perto! É perto, meu mano! Vambora! Então acelera, filho! Solta o nitrão aí, vai! Acelera essa bagaceira! Olha! Segura que o pão é o toque, você tá ligado! Olha, galera, quando o cara falar pro Tico acelerar, mano, parece que o bichão já solta aquele nitrão, meu mano! O bichão é louco! Que jeitão! Tá ligado, meu mano! Tá ligado! Mas será que vai estar lá, Tico, esse carro monstro? Vai, meu mano, tô falando! E já que nós é trilheiro oficial, nós já vai cortando o pato, né, meu mano? Tá ligado, né, meu mano? Vai, Tico, se não tiver esse carro lá, Tico, como é que nós vamos fazer pra transformar esse carro, Tico? Meu mano, nós vamos fazer o seguinte, parceiro, calma! Nós temos que estudar o perímetro primeiro, entendeu? Tá ligado, meu mano! Então é o seguinte, ó! O China vai ter que chegar lá, transformando logo, bicho! Tá pensando que eu tô brincando, né? Então faz o seguinte, tenta ver lá! Tenta ver lá se tem alguém lá! Tô vendo os motores que estão entrando lá, meu mano! Mas é lá dentro que o carro tá, Tico? Você tá vendo, hein? Tá lá dentro, meu mano! Lá dentro, tá ligado? Rapaz, meu mano, eu tô vendo! Eu vou bem devagarzinho aqui, meu mano, né não? Sim, isso mesmo, parceiro! Vai devagarzinho, tá ligado? Mas você tá com um negócio aí que dá pra aparecer lá, né, meu mano? Dorra! Vamos lá, meu mano! Cadê? Vamos de volta! Nossa, Tico! Cadê você? Cadê você, Tico? Tá lá, Tico! Tá lá, Tico! Volta aqui, vamos buscar! Tá lá, Tico! Tá lá, Tico! Eu vi! Vamos lá, vamos lá! Muita, monta, monta! Tô de luva de prendeiro! Rapaz! Olha ele aí! Olha ele aí! Nossa, Tico! É um carro monster! É um fuscão, meu mano! Nossa, rapaz, Tico! O que será que nós vamos aprontar, Tico? Pera aí, Pedro! Se eu tocar nele, o bicho pinota, hein, Tico! Será? É não, é nada! Tô te falando! Eu vou... E só não tem esse, não! Tem outros, meu mano! Nossa! Ali também pra trás! Então vamos fazer o seguinte, Tico, mano! Você transforma esse, eu transformo o outro! Demorou, meu mano! Demorou! E já nós finalizamos essa GoPro, que senão os caba vai vir atrás da luva! Demorou? Rapaz, vamos tá testando aqui a luvona, vamos ver que carro vai aparecer, hein, galera! Nossa, Tico! Mano, é um carrinho de controle remoto, Tico! Oxi! Entra aí, meu mano! Será que dá pra nós dois ir? Acho que não, mas o outro tá aqui atrás desse contente! Ih, meu mano, eu vou andando! É, nada, Tico! Mano, nós vai ter que fazer o seguinte, meu mano! Eu vou dar uma voltinha nesse carro! Toma as luvas aqui, meu parceiro! Cuidado, não encosta nela, não, que senão você fica criancinha, bebezinho! Demorou! Toma a luva aí, toma a luva aí, parceiro! Toma! Aí, eu vou colocar ela dentro, beleza? Boa, boa! Coloca ela aí, meu parceiro, que eu vou dar uma voltinha aqui, que esse carro aqui pra não ver se é bom, hein! Rapaziada, mano! Não é isso, velho! Carrinho de controle remoto a gente conseguiu transformar, hein, rapaziada! Cê tá doido, meu parceiro! Olha que top, galera! Nossa, mano! Rapaz, será que... Mano, eu vou deixar o próximo carro, rapaziada, pro Tico, mano, transformar! Cadê você, parceiro? Aqui, onde que eu tava? Vem cá! Nossa, Tico, mano, esse daí é um carro monstro, meu parceiro! Um carro monstrão mesmo, mano! Cadê? Cadê você? Ele aqui, Tico! Eu tô acabando de colocar as luvas, cadê o selo? Eu aqui, eu aqui! Rapaz, você matou algum chapéu, parceiro! Vou acabar agora, vou acabar agora de colocar a luva! Tico, vou fazer o seguinte... Pera aí, pera aí, Tico! Nossa! Pronto! Vamos transformar agora, agora eu tô com as luvas! Tiquinho, mano, eu vou fazer o seguinte, mano... Nossa, Tico, cê tá com negócio, hein, rapaz? Eu só vou tocar fantasma, filho! Tico, vou fazer o seguinte, parceiro, mano... Ah? Não mexe nem eu, não, besta! Tico, eu tô mexendo em tudo! Vou fazer o seguinte, você vai transformar esse carro aí, parceiro, mano, enquanto eu vou aqui, dá uma volta! Quando eu vier, já vai tá o outro aí, meu mano, cê fala? Ah, eu acho que sim, vai! Eu acho que sim, qualquer coisa cê fala, meu parceiro! Eu vou dar uma voltinha com esse carrinho aqui! Vai lá, vai lá! Rapaziada, mano, é o seguinte... Eu deixei o último carro pro Tico transformar, rapaziada, vamos ver qual carro que ele vai transformar, meu parceiro! Mano, que aquela luva ali, ela tá muito top, certo? E, mano, nós tem que carregar logo essa luva, galera, mano, pra eu entregar a luva de empreendedor, certo, meu mano? Que daqui a pouco o bicho vai vir na captura, mano! Nossa, galera, eu pensei lá que os cabos iam entrar ali, mano! Nossa, já ia mó olhar pro lado do Tico, hein, mano? E aí, Tico, conseguiu, meu parceiro! Consegui, meu mano, chega aí! Cadê? Eu quero ver qual você transformou, rapaz! Galera, mano... Igualzinho seu, parceiro! Igualzinho meu, meu mano? É, é! Nossa, então vamos... Fica azul, né? Então nós dois vamos de carrinho de controle remoto? Cadê? Só que é o seguinte... Os caras vêm aqui e me tomou a luva! Mentira, mano! O Tião e o Brunão, enquanto você foi lá... Aí, ó! Cadê a luva? Nossa, mano! O Tião levou a luva, Tico? O Tião acabou o crédito, é que vai entregar pro Luba de Pedreira, que o Luba de Pedreira tá precisando... Rapaziada, mano, os caras vêm aqui, já pegou a luva e já vai entregar pros caras... Como eu falei, rapaziada, a gente só ia pegar e emprestar essa luva, certo, mano? Pra gente brincar um pouquinho e depois ia entregar pro Luba de Pedreira, né, rapaziada? Sim! Graças a Deus, pai! Ah! Você receba! Melhor do mundo! Tá ligado, né, rapaziada? E é o seguinte, mano... Eu vou estar encerrando o vídeozão por aqui, certo? Espero mesmo que o senhor gostasse do vídeo. Se você gostou do vídeo, rapaziada, mano... Deixa seu like, tamo junto é nóis! Até o próximo vídeo! Passa no canal do Tico, rapaziada, mano, que fortaleceu demais esse vídeozão, certo? Até a próxima! Falou, valeu e fui!